Vamos seguindo com o Notícias da Boa, eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo mostrar, é claro, porque às vezes não dá mesmo, porque é vídeo de Instagram, mas esse aqui é do X. Mostrar como é que tá a movimentação em frente lá ao Copacabana Palace, eu sei que ontem à noite, com direito até samba em frente ao hotel onde está a Madonna, olha esse vídeo, gente. Madonna fez ensaio ontem, ela estava com capuz, então os fãs que foram, porque quem está no Rio de Janeiro, e a gente já vai direto para lá, mas quem está no Rio de Janeiro, já está fazendo festa antes, como a Sandra Di, que participou com a gente aqui do programa, já está devidamente paramentada, com chapéu de Madonna, com óculos de Madonna, já foi no Saara, já está com cabelo à lá Madonna, Sandra, que é professora DJ e apaixonada por Madonna, fã da diva pop, rainha pop, como milhões pelo mundo. Sandra, como está a expectativa? Você já está no Rio, claro. Sim, cheguei ontem, fui direto para o Saara, como falei. Sim, o Saara já tem loja, que o nome é a loja da Madonna. Sério? A fila gigantesca, não consegui ir nessa loja, que era a loja mais comentada do Saara, que saiu nos Reels do Instagram, todo mundo comentando, e as outras lojas entraram na onda, e assim, está para garimpar, porque olha, tipo, já compraram tudo, tem pouca coisa, mas comprei meu chapéuzinho, comprei cone, porque eu vou bonitona para o show, e os ambulantes, água da Madonna, água gelada da Madonna. Gente do céu, Sandra, eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo aqui, lá dessa loja que você está falando, Saara, vou colocar aqui, para a gente ver o tamanho da fila que está formada nessa loja, que vende aqueles corcelês com os cones, e o pessoal fica horas e horas na fila. Gente, é inacreditável essa movimentação, vídeo de rede social. Saara é uma região de comércio popular no Rio de Janeiro, e aí a fila de gente pessoal comprando muita gente. Aí depois eu fui na Indossa, que está tendo também produtos da Madonna, agora lá eles já estão sabendo da falta, e assim, já inflacionaram, está tudo impossível na Indossa. E como é que está o clima aí? Como é que está o clima de expectativa, a energia? O clima, então, eu fui no Copacabana Palace, depois de noitinha, e muita gente, como a gente vê na TV, me emocionei, porque, enfim, nas outras edições dos outros shows, né, eu também fui na porta do Copacabana Palace, e bateu emoção de novo. Logo depois comecei a ouvir um samba vindo do palco, e era já os ensaios para music que vai ter Pabllo Vittar. Mas, infelizmente, perdi o ensaio, eu esperava que Madonna não ia entrar, porque, assim, é demorado o ensaio, sabe? É horas de passagens de som, e eu só ouvia o som, eu não acho que hoje só vai ser esse som, acho que Madonna não vai chegar, e disse que ela ensaiou várias canções, ficou até de madrugada ensaiando. Mas já estava uma delícia lá, fiz reconhecimento da área, para saber onde é que eu vou ficar no dia, e, enfim, Madonna, artista já lá, disse que ela tocou com o Pablo, disse que foi até de madrugada ensaiando, repetindo música, porque a gata é metódica. Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que está, por exemplo, a logística? Você está hospedada próximo do show, tem transporte, as pessoas estão conseguindo alimentação direito, ou devido ao grande número de turistas, eu sei que o Rio de Janeiro já está sempre preparado para receber grandes públicos, mas é muita gente chegando em pouco tempo, então, para acomodar todo mundo é complicado. Como é que vocês estão fazendo? Eu vi um grupo de piauienses, aliás, ontem a gente mostrou sua foto aqui, o avião que você foi, mostramos a foto com outros piauienses, o Fernando, o Jorginho Medeiros, uma turma muito boa. Hoje o nosso colega Lucrécio Arraes também viajou para o Rio de Janeiro, todo mundo indo para ver o show da Madonna. Como é que está essa logística aí no Rio? Olha, em relação ao transporte, até agora está tranquilo. O que está faltando para o show é só a questão dos banheiros, que eles vão estar lá hoje, soube disso, né? E a questão da logística da água, né? Depois do show da Teloswift virou obrigação, fui água. E aí, em relação a onde eu vou ficar, a certeza de onde eu vou ficar no show, está dependendo dessas duas informações. Mas eu já escolhi meus telões. Ah, certo. Agora, o calor está tão grande, que assim, eu estava querendo chegar de manhã, depois do café da manhã, mas eu já vi que vai ser impossível. Está todo mundo falando, não vai ser uma loucura se você chegar cedo. Então, a gente desistiu e está querendo ir depois do almoço, para pegar menos sol. Lembrando que... Vários fãs desses que estão lá na TV o tempo inteiro, aparecendo, dando entrevista, já estão famosos aqui no Rio. Ah, é. Para os avisar, eles estão acampando nas calçadas, próximo da vento. Eles não podem acampar na areia da praia. Na areia, né? E eles esperam que essa... Eles esperam que a gente ir na noite agora da virada. E dizem que vai ser muito lindo. Dizem que sempre é. Eles fazem uma noite incrível, antes da virada para o dia do show, não é? Dizem que se encontra fã do Brasil inteiro. Tem fã do mundo inteiro aqui, já. Eu imagino, certeza. E tem o clima. Querida, bom show para você. Imagino, olha, o show é 9h45 da noite. Tem gente que já está há vários dias acampado aí nas calçadas. É muita vontade, porque, de fato, vai ser um show histórico. Tomara que tudo dê certo, saia tudo bem, e o show seja magnífico, como os fãs da Madonna e o próprio Rio de Janeiro merecem, depois de tantas tragédias. Eu acho que a Madonna dá esse alento também para a cidade, resgata um pouco a imagem da nossa cidade maravilhosa. Obrigada, viu? Bom show para vocês, todos os piauienses. Obrigada, Cíntia. Beijo para a minha mãe. Beijo para as minhas amigas do prazo. Tá bom, querida. Obrigada. E, olha, mais notícias aqui de Madonna, porque ontem a produção da artista pediu um lanche. E é claro que o pessoal foi atrás para ver que lanche